E vai ser autorizado o Leone, o primeiro pênalti, cobrança do Maranhão Atlético Clube, partiu o Leone, bateu, pra fora! Perde a oportunidade de sair fazendo o gol o Maranhão Atlético Clube, perdeu o Leone, Nonato! Tirou, ó, pra bater nesse goleiro aí do Mota, tem que bater bem realmente, ele tira o goleiro e tira do gol também. Robson Martins! Bateu mal, né? E o melhor goleiro do Maranhense tá no Mota, que é o Moisés. Se bater errado, ele vai pegar. Ele espera até o último momento pra decidir. Não, ali é Vanderlei, né? Vamos lá, vamos identificar aqui. É o Enzo, número 11? Vamos lá, só confirmando. Então é o Renan Almeida. Entrou pra bater, né? Perdeu o primeiro pênalti o Maranhão, já está sendo montada a estrutura, vai ter entrega do troféu, sim. E toma uma distância gigantesca! O Renan Almeida partiu, bateu, gol do Mota! Tomou distância, mas bateu com categoria, Nonato! É, pode tomar a distância que tomar. Bateu bem, sem chance, bom goleiro. Assim que tem que fazer. O Maranhão saía primeiro bater. Não aproveitou, o Mota sai batendo, bateu e fez. Sabe de uma coisa, Gil? 21 mil aparelhos conectados agora. Olha o tamanho dessa audiência. 21 mil aparelhos conectados aqui no canal Planeta Esportivo. É, é o Fabrício. Fabrício do Maranhão Atlético Clube. 21 mil pessoas. Show de audiência, se inscreva. Siga o canal Planeta Esportivo nas redes sociais. E vamos juntos! Se você quiser ser um patrocinador e enviar um pix, também estamos recebendo. Fabrício na cobrança. Pé da direita, partiu Fabrício, bateu, gol do Maranhão. Ganhou o Atlético Clube. Já era de se esperar, né, Nonato? Jogador de muita qualidade. Muita qualidade, bate bem na bola, sabe o que quer e olha para o goleiro também. Aproveitou bem, bateu. É oportunidade de novo. Não deu oportunidade para o goleiro do moto. Vamos dar um alô aqui para Roberto Esbá, no conjunto São Raimundo. Lá na Rua 4, o amigo Tafaleu está aqui ligado, o Alemão, no São Francisco. 22 mil pessoas agora. No mercado da liberdade. Vanderlei. Vanderlei. Maranhão perdeu a primeira cobrança. Vanderlei autorizado. Corridia para o lado. Perna esquerda na bola, bateu. Gol do Motoclube. E aí, Nonato? Bem, bateu bem. O goleiro nem sai na foto. Assim que bateu, vai com tranquilidade. Olhou onde o goleiro se movimentava. Moisés foi para um lado, para o outro. Bateu lá onde o Moisés está. Saiu de lá. Bateu bem. Vamos lá. Mais uma cobrança para o Maranhão Atlético Clube. Vem aí. Gabriel Fontes. Um ótimo jogador. Eu não posso elogiar antes da cobrança, né? Porque senão eu vou ter que desfazer isso. Gabriel Fontes. É o Maqui com oportunidade. E o goleirão do Maqui aí tem que brilhar se quiser reverter. Porque o Maqui iniciou perdendo as cobranças. 22.738 pessoas. Gabriel Partiu, bateu. Gol do Maranhão Atlético Clube. Bateu bem, né? Bateu bem no canto direito do goleiro. Também não saiu na foto, não se mexeu. Bateu correto. Para mudar a história aí, o Moisés tem que aparecer no jogo. Na decisão. O espetáculo de audiência é o canal Planeta Esportivo. Alô, Clévis Bal, um abraço. Tamo junto. Alô, Kelvin Portela. Lua do blog. Eu tenho no mínimo 5 mil mensagens para responder. Vamos mandar aqui um alô aqui para o Lutibiri. Lá do Tibiri. 22 mil pessoas conectadas aqui, ó. A maior live, a maior transmissão de São Luís do Maranhão. Recorde de recorde. Mais uma cobrança para o Motoclube. Bateu para o gol. E Nonato se aproxima daquele momento decidido. Quem bateu? Léo Silva. Léo Silva bateu. Léo Silva é agora. Colocou lá no cantinho, botou... Não se mexe também o goleiro. Não sabe? Não se mexe. Três batidas do Motocl, três gols. Três do Maranhão, dois gols. Três a dois para o Motocl. O Maranhão vai tentar empatar novamente. Vai trocar? Dezoito. Dezoito é o capote do Maranhão. Alô para a Goiabinha e Zequinha do Angelinho assistindo ao vivo. Vamos juntos. Vamos lá, capote. Vai ser autorizado o capote no gol, tem o Éder. Partiu o capote, bateu. Gol do Maranhão Atlético Clube. E agora? Nonato. Está três a três, tá? Está três a três. Mas o Maranhão cobrou quatro pênaltis. Isso. O Maranhão tem só uma batida e o Motoclube tem duas. Vixe, meu Deus. Prepara o seu coração aí. Se o Motocl fazer agora e o Maranhão perder... Vem aí, Enzo, número 11 no Moto. Marlon e Clevis, um abraço. Obrigado pelo Pix. Ainda dá tempo de uma dessas 22 mil pessoas mandar mais Pix. Tem um aqui. Márcio e Jaqueline. Manda aquele Pix, Márcio. 23 mil pessoas. Meu Deus, eu me empolgo muito. Vem aí, o Enzo. Vai ser autorizado o Enzo. Concentrado na bola. No gol. Teu Moisés, Enzo, partiu. Bateu na trave. Errou. Botou o Maranhão de novo na parada, Nonato. Tem jogo, hein? Tem jogo. O Motoclube pode chegar a quatro. E o Maranhão também a quatro. Hein? Entendeu? O Motoclube bateu os três pênaltis naquele lado direito do goleiro do Maranhão. Maranhão. Ei, Robson. Agora é assim. O Maranhão tem três gols. O Motoclube, três. Não é isso? Se o Maranhão fizer agora, faz quatro, o Motoclube perder. O Maranhão é campeão. Ih, meu Deus. 24 mil pessoas, Gil. Aquele abraço, Lulú. Só eu tô aqui mesmo, rapaz. É Cavi? Cavi na cobrança. Um espetáculo de transmissão. É você curtindo. Você ligado. Partiu, bateu. Gol do Maranhão Atlético Clube. Ei, Nonato Perna, me atualiza aí. Agora é assim. Se o Motoclube perder, o Maranhão é campeão maranhense em 2023. Se o Motoclube perder agora, quem é campeão é o Maque. Responsabilidade gigantesca, Nonato. É, isso é futebol. Também nos pênaltis não se ganha de véspera. É a última cobrança. Se perder, acaba aí. O Alô Pagardel Ribamar. Vai ser autorizado. É um momento importantíssimo para o Maranhão Atlético Clube. Partiu, bateu. Gol do Motoclube. E agora, Robson? Vamos lá, Robson. Agora é alternado. Um a um. X1. X1? X1 agora. Pronto. Valdir. Se fizer o outro perder, acaba, Robson. É. Se o Maranhão fizer e o Motoclube perder, ele é campeão. Agora é um contra um. É um contra um. Vamos lá. Vai para a cobrança o Rafael do Maranhão Atlético Clube. 24 mil aparelhos conectados. Um show de audiência acompanhando a final do Campeonato Maranhense. Rafael na bola. Perna direita, bateu. Gol do Maranhão Atlético Clube. Prepare o seu coração, torcedor Motoclube. Que se perder agora, acaba. Acaba. Agora, né, Robson? São alternados. Todos são alternados, hein? Diga de passagem. E o Motoclube aqui, Arimatea, lá do São Francisco. É. É o Jonas? Jonas da cobrança. Não pode perder, viu, Jonas? Se perder aqui, acaba. Jonas da cobrança no gol, Moisés. Jonas da cobrança no gol, Moisés. Autorizado o Jonas. Partiu, bateu. Defende, Moisés. E o Maranhão é campeão maranhense de futebol em 2023. Faça a festa, torcedor do Marque. Comemore de verdade. Comemore de verdade. O Marque é campeão maranhense de futebol. Na cobrança do Jonas. No bom reflexo do Moisés. Foi no canto. Preciso. Defendeu. Brilhou. E o Marque é campeão maranhense de futebol, Renato. Cinco a quatro. Goleiro. Tem que ter o momento dele, né? E o Moisés teve. Goleiros rápido. Goleiros rápido. Você não bate pênalti devagarzinho, não. Porque ele chega na bola. Então, merecidamente o título de campeão do Maranhão. Ganhou o primeiro turno. Progrediu. Perdeu por morte o segundo. Dois jogos empatados. E a decisão por pênalti. Repete, Maxwell. O primeiro turno. Repete o primeiro turno do Maranhão. O Maranhão foi campeão contra o Sampaio nos pênaltis. Nos pênaltis também. E agora, campeão maranhense. Merecidamente. Campeão maranhense depois de dez anos. Dez anos. O título chegou para o Maranhão. Trinta e quatro anos sem decidir como morte. Outro detalhe. Outro detalhe. As competições. As competições nacionais para o Maranhão. Copa do Nordeste. Campeonato brasileiro da série D, se não tiver o acesso agora. E também a Copa do Brasil. A nossa transmissão tem oferecimento do Centro Elétrico Arena SFBet. Ponto Online. BM Esportes. Instituto da Pequena Guerreira Lofate Maraújo. Um abraço. Net no Aisca. Controle de pragas. JGS Cap Show. Vila Pizza. Chute Esportes. R2 Soluções em Pagamentos. Escola Raio de Sol. Play Delivery Mecânica Marabá. Egos Esportes. BMAX Notícias. E hoje o Maranhão autorizou o direito de transmissão. Então os parceiros do Maranhão é nosso também. Chute Esporte. Semic Comunicação Visual. Loja Charlor. Água Sanitária Jesus. Mundo Mar, que é a loja oficial do Maranhão Atlético Clube. Escola Raio de Sol e Faça Fácil.